Salve nação Santista! Se você é torcedor de carteirinha já deixa o like e se inscreva no canal, para se manter informado com as últimas notícias do Peixão. Aos trancos e barrancos, o Santos vai trazendo reforços para qualificar o elenco de Diego Aguirre. O coordenador de futebol Alexandre Gallo viajou até a Itália para tentar fechar a contratação do meia Roberto Pereira. Não conseguiu, porém o Peixe já acertou com oito jogadores de junho para cá, totalizando 20 ao longo da temporada. Na Europa, o alvo de momento de Gallo passou a ser Alfredo Morelos, ex-Rêndias, da Escócia. Há pouco, o setorista Wagner Frederico trouxe a informação de que o Santos avalia também a chegada do atacante colombiano Vítor Arboleda. O atleta de 26 anos está livre após fim de contrato no Almoharra, do Bahrein. Segundo informações do setorista do Peixe, Arboleda está treinando na Colômbia e tem proposta do Deportivo Cali, do país. Entretanto, o interesse do alvinegro Praiano fisgou. Ele tem proposta do Deportivo Cali, mas quer jogar no futebol brasileiro. Ele gostaria muito de jogar no Santos e isso pode contar, completou o jornalista em seu canal no YouTube nesta sexta-feira. Arboleda é um característico ponta de velocidade, bate com ambas as pernas e atuou por outros centros alternativos do futebol, como o Salvador e a Major League Soccer, nos Estados Unidos. De acordo com Frederico, o Peixe ainda não avançou com uma oferta, mas está nas mãos de Aguirre avançar às tratativas. Arboleda chegou a defender a seleção da Colômbia Sub-17, mas trata-se de uma aposta da direção. E aí torcedor do Santos? Arboleda seria um bom reforço? Deixe nos comentários sua opinião. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber em primeira mão as últimas notícias do Peixão. Até a próxima!